E aí Anderson Sabe? Tá lançando só bomba atômica, hein? Caralho, tá destruindo a nação inteira, hein? Ei, você aí, ó! Você mesmo, rapá! Eu não quero saber quanto tu ganha Eu quero saber quanto tu guarda O mundão é frio E você pode precisar de um casaco E tem mais Quem é de verdade Sabe quem é de mentira O que tem preço não tem valor Nada quanto ostentação Mas eu não ostento, não Não vou jogar na cara Pra humilhar o meu irmão doidão Subi morro de carrão No pescoço o cordãozão Não é pra incentivar É por pura ostentação Logo eu Cria de favela Logo eu Becos e vielas E dividi com meu irmão Um pão com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha favela Logo eu Logo eu Cria de favela Logo eu Becos e vielas E dividi com meu irmão Um pão com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha favela Nada quanto ostentação Mas eu não ostento, não Não vou jogar na cara Pra humilhar o meu irmão doidão Subi morro de carrão No pescoço o cordãozão Não é pra incentivar É por pura ostentação Logo eu Cria de favela Logo eu Becos e vielas E dividi com meu irmão Um pão com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha favela Logo eu Logo eu Cria de favela Logo eu Becos e vielas E dividi com meu irmão Um pão com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha favela Nada quanto ostentação Nada quanto ostentação Não sabe é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?